Pra ver qual é a situação. Moça, boa tarde, a gente tá ao vivo. Foi muito difícil você conseguir abastecer hoje aqui na cidade? Foi difícil, muito difícil. Nessa fila aqui você ficou quanto tempo pra abastecer? Dois minutos. Dois minutos. Foi nada. Obrigada. Tá fácil pra ninguém, mano. Ó, aqui no Realiza a pista tá limpa, não tem pista bloqueada, os caminhão tá parado, ó, os caminhão tá parado, os motoristas bem alimentados, a pista tá desbloqueada. Não precisa trazer a força nacional nem o exército pra limpar. Nós estamos limpando a pista aqui pra eles. A pista tá limpa. Vou compartilhar esse vídeo, vou compartilhar esse vídeo com todos os grupos, que aqui no Realiza a pista tá limpa. Tá passando o carro também, tá limpa. Filma aí. Ó nós da filha, né, senhor? É, ó, nós da filha. Vai rodar com o Pitu, diga aí que o cabo fica sem andar. Manda pra galera da cadeira. E aí. Agora o bicho é bebedouro, vou ficar agolada. Só pé de galo mesmo. Pra botar Pitu no motor do carro. Ainda vou botar óleo de dois tempos. Óleo de dois tempos ainda, é? Agora não ando, não. Não já foi. Agora vou. Vamos ver se não vai brindar. Eu quero ver se não vai beber isso. Eu quero segurar, peraí. Segura aí. A auxiliar. Abre aí. Alguém bebe aí. É flex, o fim. É flex. Fala minha galera. Vamos recordar? Recordar é viver. Isso aqui é uma bomba de gasolina. Bomba de gasolina. Tá? Isso aqui era uma mangueira. Uma mangueira. Onde a gente colocava gasolina. E aqui nós tínhamos os funcionários, né? E hoje ficam na exposição. Vem aqui comigo. Ó, dois parceiros. Cadê? Fumiram, ó. Fumiram os parceiros. Vem cá, parceiro. Oi. Vem aqui. Hoje não temos gasolina, mas vai chegar, né? Vai. Ah, e uma hora chega. Uma hora chega. Eu tava pensando assim, se eu não podia trocar por litro de gasolina ou litro de pinga. Não, né? Nada. Não, né? Ninguém gostaria, mas... Vocês estão trabalhando aqui hoje só mesmo observando o ambiente, né? Só pra vigiar o posto. Pra vigiar o posto. Mas vamos torcer pra que as coisas melhorem. É, se piorar, estamos lascados. Porque se não, a mangueira entra onde? Ô, faz essa agulha aqui. Já tá entrando. Já tá entrando. Falou. Falou, meu. Falou, meu. Aí, ó. Aí. Agora vai lá, Devanil, ó. Pera aí. Pronto. Pronto, vai. Pode ir, Devanil. Desliga a bomba agora. Esse é o patrão. Não é como eu não, não quer dizer. Pode, pode, pode. Bem, meus amigos, agora sim, em definitivo, olha aí, a luzinha amarela acesa, todas as emoções, amarelo do Brasil, amarelo do ouro. Vamos ver, vamos ver até onde vamos conseguir, em definitivo, a luzinha acesa. Agora eu quero ver, agora eu quero ver, agora eu quero ver o coração, o que vai acontecer. Bem, amigos, acompanhe com a gente todas essas emoções. O nosso tanque na reserva. Vai, Brasil! Como é que tá aí? Tá dando grau aí? Situação tá rosto, velho. Tem que ganhar dinheiro. Vamos banhar, vamos banhar. Vamos lá, aqui, tá. Tô pagando bem, tô pagando bem, aqui, ó. Tô pagando bem, tá rosto. Ei, porra, meu lá. Se tá ruim pro ano desse aí, imagina pra nós. Esse? Se tá ruim pra ele, imagina pra ele. Imagina como é que tá rosto aqui. Esse dia tava andando de ônibus, agora tá lavando para-brisa no posto. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá no direto aí, olha aí. Vai queimar álcool, vai queimar álcool. Bota álcool na moto. Sabe o que é isso aqui? É o governo. É o governo da gente que faz isso aqui, ó. É, vê a situação. É a minha vida que tá... É Temer. Temer é quem tá fazendo isso aqui. Vai botar em Temer, tá achando Temer lá no poder. É o governo do governo. É álcool, é álcool, álcool, álcool do mercado. Álcool, uma vez. Álcool. Situação de anábia, vindo pernaíba. Chega aí, bebê, que é bom lá. Ei, que situação. É a vida do motosaxi em Pernambuco, gente. É a vida do motosaxi em Pernambuco. Ô, filha rapariga, tu aqui de noite, ali que mais vai cedo, por que a pessoa não vai estravar? Sai da frente, sai da frente pra Temer, velho lá, que tá levando um álcool aqui, ó. Ó, ó, ó a gasolina que tá saindo da moto. Olha a cor, ó. Pra vocês verem que não... Ó, ó lá. Tá vendo? Aí, ó, abasteçam mais. Aí, ó. Tá vendo, ó? Olha, olha. Ó. Ó. Acabou de abastecer a moto. Nesses postos aí, ó. Que tá cheio de fila de carro, aí, ó. Aí, ó. Isso aí, ó. É pros donos de postos aí, ó. Isso aí vocês tão fazendo é crime, rapaz. Isso aí vocês tão enganando a população. Fazendo isso. Olha aí, ó. Olha o que é essa falta da gava também aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui de baixo, que tá aqui aberta já, tá aqui aberta. Essa é a gasolina, ó. Coloca, 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 coloca. O que é onde? O que é, Corinho? Não tá pra ver. Nossa. Pera aí. Nossa, que gasolina é essa? Ó. Olha isso. Essa é a gasolina. Ó, vou pegar a gasolina. Que vocês tão abastecendo. Tá vendo? Olha isso. Isso aí é crime pros donos de postos. Isso aí é crime, isso. É crime. Fazer isso com o povo que trabalha. E tá correndo atrás de combustível pra poder trabalhar. Ou levar alguém no médico. Isso é crime.